Rico. Rico é meu editor, tá, gente? Eu, é... tenho alguns comentários pra fazer. Gente, eu esqueci. Ah, é, mudei aqui a posição da câmera, tá? Não sei se vai ficar bom, se não vai, mas eu mudei. Vamos testar pra ver se fica bom. Pode estar sendo? E é isso. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? No vídeo de hoje, eu trouxe recebidos... Olha, tem muitos recebidos aqui, inclusive eu recebi vários. Inclusive, eu vou receber mais três, que eu sei que eu vou receber. Só que o problema é que ainda não chegaram. E eu queria gravar esse vídeo aqui. Então, quando chegar, você tem que me seguir lá no Instagram pra você ver nos stories em primeira mão os livros que eu tô recebendo, tá bom? E as coisas que eu tô comprando também, porque eu sempre compro algumas coisas. Por exemplo, olha isso daqui. Não sei se vai aparecer, mas eu tenho um microfone novo. E adivinha? Não sei quando é que tá ele no celular pra poder gravar o vídeo. e fazer o áudio. Tá bom, Henrique? Tenha paciência com a Mari Ramos, que é uma jovem senhora, tá bom? Ela tem 25 anos, mas a alma às vezes é de 60. Às vezes é de 25. Às vezes é de 15. Mas muitas das vezes é de 60, tá bom? Não sei porque eu tô falando assim, porque nem ele tá funcionando aqui. Porque ele só funciona no computador até então. E eu ainda não aprendi a conectar ele no computador. Enfim, mas ele é lindo, ó. Parece de podcast, né? Inclusive, gostei um pouco dessa ideia de podcast, viu, Henrique? Não sei se você curte essa ideia, mas eu queria... Eu não sei se vocês curtem aí, galera, um podcast. O que vocês acham? Acho tendência. Enfim. No vídeo de hoje, eu trouxe recebidos. E eu vou mostrar pra vocês todos eles. Vou ler algumas sinopses, inclusive, porque alguns deles eu não conheço. Não sei do que que é. E é isso. Bora lá. Bora ver as coisas aqui, tá bom? Antes de mais nada, já se inscreve no canal. Deixa o seu like nesse vídeo, tá bom? Porque me ajuda muito, 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 muito. E todos os livros que eu mostrar aqui hoje vão estar com o link direto pra Amazon aqui na descrição, tá bom? É só clicar no link e ir direto pra comprar eles na Amazon. Use o link e apoie o canal, pelo amor de Deus, tá? Meus amores. Bom, vamos lá? Primeiramente, eu recebi esse livro aqui da editora Suma. Eu recebo muitos livros deles, até porque eu não sei se vocês sabem, mas eu sou parceira da Companhia das Letras. E a Companhia das Letras não é só uma editora. Eles têm várias, que é Companhia das Letras, Suma, Paralela, Seguinte. São muitas, muitas em uma só. E elas meio que são divididas também em temas literários e tudo mais. E a Suma é uma editora que pega muitos livros de fantasia, terror, suspense também. Enfim, eu recebo bastante livro deles. Tanto que eu recebi vários do Stephen King ao longo do tempo, né? Nesse ano de parceria que eu tive com eles. E renovei com eles, inclusive, esse ano. Foi muito bom, muito gratificante. É maravilhoso isso. Eu recebi esse daqui, que é A Última Missão de Gwendy. Que ele é um livro do Stephen King também, só que ele é em meio que colaboração com o Richard Schismar. Os dois autores são de best-seller, né? Eu recebi ele. Olha que livro lindo. E ele é de capa dura, ó. Eu achei maravilhoso. Dentro é uma edição muito bonita também. Ó, como vocês podem ver. Ele tem uns desenhos nas páginas, assim, que não é... Não é um livro normal, sabe? Eu acho que tem até umas ilustrações, talvez, aqui, ó. Achei bem na ilustração. Ó, tá bem bonito esse livro. Bem bonito. Ele é o volume 3 da trilogia A Caixa de Gwendy. Então, eu tô pensando aqui, provavelmente eu vou ter que comprar um e o dois pra poder ler esse terceiro. Que é uma coisa que, na verdade, eu queria ter recebido também os três. Eu não tenho tanto contato, assim, com a Companhia das Letras. Então, eu entendo que ficaria mais difícil pra fazer isso. Enfim, recebi e tô super feliz com essa história. E, ó, a cada ano, ela ganha poder. A cada ano, a capacidade de fazer o bem fica mais fraca. E a capacidade de fazer o mal fica mais forte. Quando Gwendy Peterson tinha 12 anos, um homem estranho chamado Richard Ferris a encarregou dos cuidados de uma caixa misteriosa. Que retribuía com pequenos presentes e moedas valiosas. Mas também era muito perigosa. Apertar qualquer um de seus botões coloridos poderia levar à morte e à destruição. Anos mais tarde, o objeto voltou à vida de Gwendy, romancista de sucesso e figura política em ascensão. Ela se viu novamente obrigada a lidar com as tentações que a caixa representava. Agora, forças malignas querem se apostar do objeto. E cabe à senadora Gwendy Peterson mantê-lo a salvo das ameaças a qualquer custo. Mas onde seria possível esconder algo assim de seres tão poderosos? Nossa, achei bem legal. Não tinha lido o sinopse ainda. Vou ter que comprar o 1002. Se bem que o meu aniversário tá chegando, né, gente? Tudo bom, amigos? Bom, o próximo eu recebi... Eu vou deixar ele por último. Porque ele foi o mais recente. Eu recebi ele esses dias, inclusive. Vou deixar ele por último. Bom, eu recebi Lembra Aquela Vez. Que é um livro da editora Roco. Também minha parceira maravilhosa. Pelo segundo ano consecutivo, né? Eu já queria muito esse livro há algum tempo. Inclusive, essa é uma edição diferente. Uma introdução do Andy Thomas. E uma ilustração também... De quem que é a ilustração? Calma aí. Mas a ilustração tá muito bonita. Olha essa capa. Eu achei maravilhosa. Lembra Aquela Vez? Ele era outra capa. Era escrito aqui, Lembra Aquela Vez? Eu vou colocar na tela aí pra vocês. Eu achei essa muito mais bonita. Muito mais bonita. Eu recebi da editora Roco. E eu fiquei muito impactada com o conteúdo desse livro. Porque eu não tinha nenhuma noção do que que era. Mas, sério, muito linda. Ó. Nos meses após o suicídio do pai, o jovem Aaron Soto parece não conseguir reencontrar a felicidade. Apesar do apoio da namorada e da mãe, a mágoa e uma cicatriz no pulso não o deixam esquecer a dor. Mas quando o Aaron... Vou falar Aaron, né? Falei Aaron, mas vou falar eu. Mas quando o Aaron conhece Thomas, um garoto novo no bairro, algo começa a mudar. Aí que eu fiquei muito, tipo, chocada e interessada na história. Incapaz de negar os inesperados sentimentos por Thomas, Aaron não consegue mais ficar longe dele. Apesar dos problemas que essa relação traz. Talvez a solução que Aaron busca esteja no Instituto Lettel. Lettel, sei lá. Que promete uma forma de alterar memórias, mesmo que isso lhe custe esquecer quem realmente é. Eu amei essa sinopse porque me lembrou muito Flores para Algernon. Não sei se vocês já leram. Eu tenho vídeo aqui no canal, inclusive, sobre esse livro. Ele é um livro com uma pegada de ficção científica mais realista. E esse daqui me lembrou bastante. Porque ele também passa por um processo científico de mudança, né? No cérebro, na estrutura cerebral. E era um teste de científicos e tudo mais. Então esse livro me lembrou muito. E eu tô até sentindo que eu vou chorar muito com esse livro quando eu ler. Que vai ser muito pesado, vai ser muito intenso, reflexivo e tudo mais. Eu tô louca pra conhecer esse livro aqui. E uma coisa que eu gosto bastante desse tipo de leitura... Ai, eu ganhei outro livro que eu esqueci de pegar agora. Aqui, ó. Quase que esqueci, gente. Sorry. Eu gosto dessas edições da Editora Roco. Porque as letras, ó, elas são... Eu não sei, a página ela é menorzinha. Aí as letras são mais compactas no meio. Eu acho que dá uma sensação de fluidez na leitura muito maior. E aí fica muito mais fácil de ler, entendeu? Eu não sei se vocês conseguem entender essa vibe. Não sei se tá dando pra ver daí. Mas é como se a página fosse bem estruturada. Num nível que é gostoso de ler. E parece que passa mais rápido, sabe? A leitura. É nessa vibe. Lindo. Recebi esse daqui, que é As Garotas Que Eu Fui. E fiquei muito curiosa. Até porque o título, pra mim, não condiz muito com a sinopse que tá aqui atrás. Então eu fiquei ainda mais curiosa pra entender, tipo, qual que é a vibe desse livro. Entendeu? Qual que tá sendo o negócio. Outra coisa satisfatória, que se você me acompanha aqui no canal, você sabe. Eu recebi uma página igualzinho o livro. Que me dá muito, muita satisfação pro meu toque, tá? Porque eu tenho. Então, assim, perfeito. Achei ótimo. Eu vou ler aqui do lado, porque eu acho que tá mais completo do que a sinopse atrás, tá? Então aqui, ó. O nome dela é Nora. No momento. Ela já foi muitas outras garotas. Rebeca, Samantha, Hailey, Kate e Ashley. A vida de mentiras não foi sua escolha, e sim sua herança, enquanto filha de uma golpista. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi. Muito bom. Leia antes. A sinopse é bom, viu, Mariana? Só por desencargo de consciência aqui. Enfim. A criminosa, cujos alvos sempre foram homens fora da lei, usava a filha como acessório em todos os seus trambiques. Mas quando um dos esquemas da mãe se transformou em paixão, Nora resolveu que era a sua vez de aplicar um golpe e desapareceu. Já faz cinco anos que Nora finge ser normal, mas ela sabe que, na sua vida, as coisas nunca permanecem calmas por muito tempo. Em meio a uma situação que já era esquisita, junto com o ex-namorado e uma amiga deles, com quem ela está saindo atualmente, Nora se vê vítima de um assalto a banco. Por um lado, ela sabe que tem a lábia necessária para tirar os reféns vivos dali. E por outro, os assaltantes não sabem quem ela realmente é. Uma garota que tem muito a esconder. Uh, ah! Viu como é bom ler as coisas? Aquelas... Em breve, um filme da Netflix estrelado por Millie Bobby Brown. Hum, ai, eu gostei, hein? Thriller psicológico que vai manter os leitores roendo as unhas até a última página. Gente, o que esse livro estava fazendo parado na minha estante? É que eu tô corrida também, né? Coitada, não tô conseguindo ler quase nada. Mas tem a mesma vibe de livro gostoso. Ah, eu vou ler esse daqui depois de Trono de Vidro. Tô lendo Torre do Alvorecer, vou ler esse daqui depois. Quero nem saber. Esse daqui foi um recebidos pedidos. Porque lá na Roco, na minha parceria com eles, eu posso pedir alguns livros de três em três meses. Então, além dos que eu recebo de lançamento, eu também posso pedir. E eu acabei pedindo os livros em entrevista com o vampiro da Ren. Annie Rice. Que ele é, inclusive, de capa dura. Ai, eu acho ele tão lindo. Compor a minha estante, ele tá tão lindo ali na minha estante. Tão lindo ali naquele lugarzinho. Tô até, ó, satisfação. Maravilhoso, ó. Cheio de capa dura e tudo mais. Ele tem um fitilho também aqui, vermelho. Pra servir de marca página, ó. E a edição dele é bem bonita, mas ela é bem simples, tá? Ela não tem muitas coisas absurdas. É só o livro mesmo. Não tem, é... Tem só, assim, ó. Segunda parte e tal. Mas ela é muito linda, até porque o mais bonito que eu acho dela é a coleção. Porque eu acabei pedindo também o Vampiro Lestat, que é o segundo livro. E aí, olha isso. Gente, olha isso. Não, sério. Compondo. Eles ficam maravilhosos. Tem os outros, tem o resto deles também. Alguns outros livros da Annie Rice dessa saga. E aí, eu vou compondo, assim, gente. Porque, olha... Olha, lindo a capa. Ai, nossa, me dá até um negócio. Circutico aqui. Lindo. Achei lindo. Lindo, lindo, lindo. Vocês não acharam? Olha, a Roco arrasa nessas edições. Arrasa. Bom, recebi recentemente também Adulta, da Tiffany D. Jackson. E olha essa capa. Eu achei ela tão linda. Tão linda. Adulta. Só que eu também não li a sinopse ainda, tá? Eu não sei do que que se fala. Então, aqui, ó. Cara mal com... Ah, cara mal com ex. Cara. Calma aí, que eu esqueci a vírgula. Calma aí. Cara. Mal com ex é que falou a real. A pessoa mais desrespeitada na América é a mulher negra. A pessoa mais desprotegida na América é a mulher negra. A pessoa mais negligenciada na América é a mulher negra. Enchanted tem a voz, a presença, o carisma. O que lhe falta é a oportunidade. Quando surge a chance de aprender com o lendário cantor de REB, Corey Fields, ela mergulha com tudo. Mas, em meio às loucuras do show business, enfrentando racismo e sexismo, e envolta em um relacionamento cada vez mais abusivo, Enchanted vai perceber que nem tudo é o que parece. Putz, parece bem pesado, né? Aqui, ó. Revolucionário, doloroso e essencial. Mas achei... Eu gosto quando vem um livro assim, porque ele tira a gente um pouco do prumo. E eu gosto de reflexão, sabe? Ai, ele é tão gostosinho de ler. É a mesma vibe da Roku. Eu adoro essas edições, ô Roku. Dona Roku, você me... Olha, você me cativa nessas coisas. Porque assim, olha isso. Tá dando pra ver? Porque ele é gostosinho, ele é feitinho assim na página, de um jeito que dá vontade de ler. Não sei nem explicar, não sei se eu tô sendo clara na situação. Lindo, amei. Muito obrigada, Roku, juro. A maioria da Roku, tá? Só tem esse, daquele outro, da Companhia das Letras. E em breve, eu vou receber da Editora Arqueiro também, tá? Porque eu sou parceira da Arqueiro agora. E eu tô amando essa vibe, juro. Quando chegar, eu vou mostrar nos stories. E aí, quem sabe, quando for acumulando um pouco mais, eu trago também aqui pro canal, tá bom? Bom, o penúltimo livro que eu recebi é, obviamente, Adeus Aurora. Que é o último livro da trilogia Ciclo Aurora. Que, olha, eu queria muito ler. Mas eu confesso pra vocês que eu me decepcionei um pouco com essa série. Eu ainda não li, tá? Esse último. Só que o segundo livro foi bem cansativo pra mim. Foi bem difícil de entrar na história, de ler. Eu demorei muito pra terminar. Eu achei que ficou um pouco arrastado, sabe? Demora muito pra você entender o que tá acontecendo. Nem eles sabem o que tá acontecendo. Até agora, eu não sei o que tá acontecendo direito. Então, tipo assim, eu espero que esse, como sendo o último livro, traga muito mais respostas. E deixa a gente muito mais ciente das coisas que, enfim, aconteceram nesse universo. Porém, eu gosto muito da vibe da criação desse universo. Que tem uma pegada de ficção científica. Que pega essas pessoas de outras espécies galácticas, né? Eu gosto bastante dessa vibe. Bastante da vibe da Aurora ficar congelada e tudo mais. E aí, ela acordar depois de muitos anos. A família dela toda inteira morreu. E ela ser a chave pra mudança de alguma coisa. Pra cura de algo muito maior. Eu acho que a Aurora morre no final, mas eu não sei. Tipo, não é um spoiler nem nada. É uma teoria minha. Eu acho que ela realmente morre no final. Eu acho que seria bem legal, na verdade. Eu amo a Aurora e tudo mais. Só que eu acho que... Sei lá, ia ser legal, sabe? Eu não sei. E esse livro aqui, ele é muito maior do que os outros. Mas, enfim, eu gosto muito da escrita deles também. É bem gostosa. Só que esse aqui parece ser muito mais sério. Sabe por quê? Porque no outro tinha muito mais essas partes aqui, ó. Tinha muito essa parte aqui que mostrava meio que informações do universo. E agora não tem, ó. Vocês estão vendo? Só tem página. Não tem as outras páginas. Bom, tô curiosa pra ler. Mas muito linda a capa, né? Junto com as outras duas é maravilhoso também. E por último, eu recebi Light Lark. Que é uma sensação do TikTok lá dos Estados Unidos. Que veio pra cá pela editora Roco. Pelo que eu sei, tem o 2 também. Talvez seja uma trilogia. Eu não sei muito bem sobre isso. Mas é uma fantasia. E sendo uma fantasia, já me conquistou. Até porque o que aconteceu esse começo de ano? A Roco me mandou Flores Feitas de Espinhos. Que é um livro de fantasia. Um livro meio que lançamento da autora, se eu não me engano. Eu não tava dando nada pro livro. De repente, menina. O livro não me surpreendeu. Eu fui lendo, lendo, lendo. Falei, meu Deus, gente. Eu tô envolvida na história. Esse negócio aqui é bom. Eu falei, ih! Mais um lugar que eu vou me afundar aqui nessa história. Eu gostei bastante. Assim, tipo, tem outras muito melhores. Mas foi uma coisa que me surpreendeu, sabe? E esse eu tô esperando também. Não botei muita expectativa. Porque eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de botar expectativa num negócio saudável. Assim eu não me decepciono, entendeu? Isso com tudo na vida, né? Com livro, com gente. Pega a dica pra vocês também que funciona, tá? Enfim. Vou ler pra vocês a sinopse. O centenário era muitas coisas. Um jogo. Uma chance de quebrar as muitas maldições que atormentavam os seis reinos. Uma oportunidade de ganhar um poder inigualável. O encontro entre os seis governantes. Cem dias em uma ilha amaldiçoada que parecia uma vez a cada cem anos. E para a isla, era a morte quase certa. Uuuuuh, eu gostei. Falou de jogo, eu já penso em jogos vorazes, né? Já tô envolvida. Ah, tem uma página também gratificante, vocês sabem. Bem-vindos ao centenário. A cada cem anos, a ilha mágica de Light Lark aparece por apenas cem dias para sediar um jogo mortal. Em que os governantes de seis reinos lutam para quebrar as maldições que assolam suas terras. E ganhar poder inigualável. Um jogos vorazes, só que com o pessoal rico, né? Uma troquinha ali. Todos os governantes têm um segredo a esconder. Cada maldição é especialmente perversa. E, gente, por que a gente submete essas coisas, né? Fantasia, quanto mais perversa, melhor. Que loucura. Para acabar com elas e salvar seus reinos, um dos governantes precisa morrer. Uuuuh, gostei. Para sobreviver, Isla Crown terá que mentir, enganar, trair. Mesmo que o amor suja... Ah, eu amo. Mesmo que o amor suja para complicar tudo. Ai, gente, meteu um romance no meio, eu já tô cativada. Meteu um romance... Se tiver hot ainda, meu amor. Ih, vamos ver. Cheio de segredos, intrigas, romance e reviravoltas dignas dos thrillers mais sombrios. Light Lark é leitura obrigatória para os fãs de fantasia. E de escritoras como Mary Lou, Marissa Mayer e Leigh Bardugo. Ô, meu amor. Citou Leigh Bardugo aqui. Criadora do nosso querido Grishaverso. Tá aqui. Nosso Grishaverso. Citou Leigh Bardugo. É porque o negócio é bom. Cito muito. Ele é bem bonitinho aqui. Porque, ó, ele tem um negocinho. Tá vendo? Aqui, ó. Os desenhos. Achei bem bonito. Nossa, tô muito ansiosa pra ler esse. Eu vou ler esse, acho, depois. Puta, eu vou ter que... Gente, eu preciso adiantar minha leitura. Pelo amor de Deus. Eu tô ficando louca. Eu tô trabalhando tanto. Vocês não estão tendo noção. Mas eu vou dar um gás nisso aí. Eu falo mais pra mim, né? Vocês sabem que isso aqui... Eu não sei se vocês já tiveram isso. Mas às vezes tá tudo tão corrido. Que aí você pensa, meu Deus, aonde eu tô? Como é que eu vou? Vocês estão entendendo a situação? Mas, enfim. Tudo vai se resolver se Deus quiser. Se Deus quiser, não. Eu quero. Então vai se resolver. Eu vou fazer acontecer. Se Deus quiser também. Mas eu vou fazer acontecer. Entendeu? Então é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado dos recebidos de hoje. Teve bastante coisa. Assim que chegar mais coisas, eu trago pra vocês. Tanto aqui quanto nos stories também. Então me sigam lá no Instagram. Porque a gente conversa muito mais por lá. Tá surgindo vários conteúdos também de shorts aqui no YouTube. Porque eu faço bastante lá pro Instagram e pro TikTok. Então eu acabo postando aqui também. Então me sigam por lá pra gente conversar e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Claro, se você gostou, você pode assistir esse meu vídeo aqui no canal. Ou o meu vídeo mais recente que tá aqui embaixo, tá bom? E claro, não esquece de se inscrever na minha bolinha aqui em cima. É só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.